O plenário da Câmara esteve lotado para acompanhar a votação que elegeu a nova mesa diretora da Casa. O processo para decidir o novo rumo do Legislativo foi rápido, durou cerca de 20 minutos. Para a presidência foram indicados dois nomes pelos parlamentares, os vereadores Idemar Bars e professor Adinho. Com oito votos a sete, o vereador Adinho se tornou o presidente da Casa. Nosso trabalho primeiro vai ser calcado num trabalho em conjunto com toda a mesa, com os oito que nos apoiaram e com os quatorze que fazem parte da mesa. A partir de agora eu não sou presidente de um grupo, eu sou presidente de uma casa e meu mandato vai se pautar exatamente pela participação integral da Casa com todos os vereadores e os funcionários que acompanham a Casa. E a mesa diretora da Câmara Municipal de Pelotas para 2012 ficou assim. Como segundo vice-presidente temos o vereador Zequinha dos Trabalhadores e Aposentados do PDT. Já como primeiro vice-presidente o Beto das E3 do Partido dos Trabalhadores. E o presidente da Câmara foi eleito o professor Adinho do PPS. Como primeiro secretário o vereador Milton Martins do PT e como segundo secretário o vereador Adalim Medeiros do PMDB. E sobre a reforma administrativa que prevê mudanças em cargos e funções para os servidores da Câmara, Adinho se mostrou a favor. Em nenhum momento eu vi qualquer vereador ser contra o projeto, sim, contra a forma como foi encaminhada. Essa presidenta vai se reunir com a sua mesa, vai se reunir com os funcionários, quem entende que eles fazem parte de toda a nossa administração e por isso precisa ser ouvidos. A nova mesa diretora da Câmara deve tomar posse nos primeiros dias úteis do ano que vem.